Música Comissão de Cultura e Memória da Câmara de Uberaba convidou o coordenador do Museu de Artes Decorativas, artista plástico Paulo Miranda, e o coordenador do Memorial Chico Xavier, museólogo Carlos Vitor de Souza, para falar sobre assuntos ligados à requalificação dos museus. Carlos, é importante que vocês estão fazendo uma redequação, inclusive por causa da legislação nova, e como é que isso funciona? A gente está num processo de reestruturação, de revitalização de todo o espaço, a gente chama tecnicamente de museografia, que são novas exposições com ênfase conceitual diferenciada, que aborde a questão da imersão, a interatividade, e que mostre a memória do Chico, toda a sua trajetória, o seu legado, de uma forma envolvente, para que o público se sinta pertencente, e vivencie esse importante exemplo que a gente tem aqui em Uberaba. E é um espaço que se pretende atrair uma grande quantidade de turistas para o município, e, para tanto, a gente vai, futuramente, ser necessário mexer um pouco na legislação municipal, que ainda não aborda essa questão da gestão cultural de uma forma que aborde as organizações sociais, as organizações sociais são instituições do terceiro setor que fazem gestão da cultura de uma forma, em parceria com o setor público, e com as instituições privadas também. Então, é necessário que o município modifique uma legislação, na verdade, crie uma legislação pertinente sobre essa temática, que ainda inexiste aqui, para que possa autorizar o executivo a estabelecer esse novo formato de gestão para a instituição, visando a sustentabilidade deste espaço depois de pronto. Isso vai interferir praticamente em todos os museus, né? Exatamente. A ideia é que o projeto do Memorial seja piloto para as outras instituições museológicas do município, e esse novo formato de gestão trará uma dinâmica maior, uma eficiência na gestão desses espaços, para que eles possam ser transformados, assim como a gente está fazendo com o Memorial. Então, a ideia dessa legislação, ela contempla também, futuramente, os outros espaços. O presidente da Câmara, vereador Fernando Mendes, colocou o Legislativo à disposição para que os dois participem de reunião em plenário, a fim de que possam expor a necessidade da lei, que dará condições para a requalificação do Memorial Chico Xavier. Presidente, importante visita aqui do museólogo Carlos Silveira e do artista plástico Paulo Miranda. O que ficou decidido na reunião? Olha, foi muito importante, para mim, na condição de presidente, estar à frente da Casa do Legislativo de Uberaba, receber essas duas figuras ilustres da nossa cidade, que têm fomentado muito o turismo e a valorização da cultura no nosso município. Olha, discutimos aqui sobre uma lei, que nós queremos fazer a provocação dela, do Poder Legislativo, através de requerimento, endereçado ao Poder Executivo, à prefeita, que ela retorne para cá um projeto de lei que venha trazer a valorização para os nossos museus, os museus aqui da cidade de Uberaba, para que venhamos alavancar a nossa economia. Nós entendemos que, uma vez esse projeto, passando pela casa e sendo aprovado, nós vamos alavancar a nossa história de Uberaba. Para o coordenador do Museu de Artes Decorativas de Uberaba, Paulo Miranda, esse mecanismo legal dará a oportunidade de engajar outros museus da cidade. Paulo, é importante demais fazer essa nova legislação, principalmente para a adequação e fomentar também o turismo da cidade. Sim, os museus, principalmente, a gente fala mais na parte cultural, que é a área que a gente atua, então os museus na cidade, eles carecem muito hoje de uma revitalização, de uma atenção maior, de um olhar mais contemporâneo para eles, para uma reformulação de expografia, enfim, de museologia e tudo. Eu acho que a questão do Chico, do Memorial do Chico, por exemplo, a gente conseguindo colocar o memorial como a gente pensou, ele vai fortalecer todos os outros museus. Fortalece o Mada, que precisa de um olhar mais carinhoso para ele, fortalece o Museu de Arte Sacra, que a gente tem, fortalece a ideia da criação do Museu da Nossa Gente aqui na Câmara, enfim, um vai fortalecer, é uma rede, normalmente trabalha em rede. E essa nova legislação, ela vai permitir que os museus funcionem numa ótica mais contemporânea, mais moderna, mais ágil, entendeu? Eu acho que tudo isso colabora, são várias ações que você tem que ir construindo para que todas as áreas culturais da cidade, principalmente no caso do que a gente fala, os museus, ele volte a funcionar, volte a estar aberto de segunda a segunda, que é um sonho da gente, que os museus fiquem abertos direto e que agora a gente não consegue fazer esses horários. Então, eu acho que tudo uma coisa vai fortalecendo a outra.